Olá, eu sou o Elton Ribeiro e nessa aula a gente vai falar sobre Redarf. Redarf é quando, por algum motivo, um DARF foi recolhido de forma errada e você precisa retificar. Estou dando exemplo aqui de um DARF de um carneleão. Então, o cliente aqui, estou com o DARF em mãos, eu preciso retificar esse DARF. O que aconteceu? Era para ser recolhido a competência 11 de 2021 e foi feito erradamente um DARF com competência 12 de 2021. Eu preciso retificar essa competência desse DARF. Como é feita essa retificação? Bom, você precisa estar logado no ECAC, você vai estar logado lá. Seja com o seu certificado digital, caso você tenha procuração eletrônica, ou com o certificado digital do cliente. Tá bom? Então, uma vez que você esteja logado no ECAC, você vai vir em pagamento e parcelamento. Você vai clicar nesse botãozinho aqui, pagamento e parcelamento. Pagamentos e parcelamento. Beleza? Cliquei aqui. Você vai clicar aqui embaixo, no campo pagamentos, ele vem com a opção aqui embaixo, retificação de pagamentos. A gente vai clicar aqui, retificação de pagamentos. Beleza? Aí, o que é realizar pedido de retificação. Então, vou clicar aqui em realizar pedido de retificação. Vou informar aqui a data do pagamento e o código de pagamento. Então, aqui eu tenho um comprovante de pagamento. Ah, se você não sabe qual foi a data do recolhimento, deixa eu voltar aqui para mostrar aqui para vocês rapidinho. Quem não sabe, você pode vir aqui em pagamento, coloca aqui a opção DARF, coloca aqui o código da receita e manda consultar. Vai aparecer todos os DARFs que foram pagos. E aí, você confronta aí pela data do recolhimento, você vai saber qual foi a data. E aí, ele vai te dar um documento que você pode gerar ali como comprovante de arrecadação. Esse documento, deixa eu mostrar um aqui para vocês. Ele vai te dar a opção... Peraí, botei o código errado. Perdão. Ele vai te dar a opção... Vou consultar aqui, vou botar aqui... 31 de 12 de 2021. Opa. Beleza? Aqui é só para você, que se você não tiver o comprovante do pagamento, você escolhe aqui um DARF. Clica aqui. Clica aqui nessa impressorinha aqui. Ele vai baixar aqui. Baixou aqui o arquivo aqui. Quando ele baixe aqui, ele vai me dizer aqui embaixo. Aqui vai vir o nome da empresa. Vai vir o valor do DARF. E aqui ele vai dar aqui o banco que foi recolhido. E a data de arrecadação. O que você precisa saber é quando foi recolhido e a data de arrecadação. Então, você tem aí o comprovante do pagamento. Caso o cliente não tenha ali o comprovante do pagamento. Caso tenha sido extraviado. Enfim. Você pode, claro, consultar no extrato da conta da empresa. Mas, às vezes, você, contador, pede para o cliente e o cliente não manda. Falei, estou solicitando um comprovante de pagamento para o cliente. O cliente não me passa. Demora a passar. Você quer resolver aquela questão. Para você não ficar pendente ali do comprovante de pagamento. Varia em consulta o pagamento. Beleza? Feito isso. A gente volta aqui no ECAQ. Pagamentos e parcelamentos. Redarf. Aí, eu vou realizar pedido de retificação. Vou informar aqui a data do pagamento. Eu tenho aqui a data do pagamento. Opa. E vou informar aqui o código do DARF. Que no meu caso aqui é o 0190. Vou clicar em consultar. Está aqui o DARF. Beleza? Cliquei nesse DARF. E aqui está. Período de apuração. 31 de 12 de 2021. Quando, na verdade, era para ser 30 de 11 de 2021. Beleza? Então, 30 de 11 de 2021. Código da receita. A mesma coisa. Referência nada. Data de vencimento. Esse DARF, na verdade, competência 11. Ele venceria em 30 e 1 do 12. 31 do 12. De 2021. E a data do pagamento. E aí, olha. O que acontece aqui? Ele. Por exemplo, competência 11 venceria em 30 do 12. Ele foi recolhido da competência 12 sem juros, sem correções. Eu vou fazer essa situação. Pô, Elito. Mas como o recolhimento só foi feito em janeiro. Teria juros e correções. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa apuração. Vou fazer a retificação. Depois, lá em situação fiscal no ECAC. Ele vai dar divergência de valores. E aí, ele vai me gerar ali somente o valor referente ao multas e juros. Aí, depois eu gero um novo DARF. Vou ter que gerar um novo DARF. Só referente à competência 11. A diferença que ele seria da multa e juros dessa competência. Beleza? Vou clicar em continuar. Confirmar. E vou clicar aqui em início. Beleza. Foi feito ali o nosso pedido. Ah, eu preciso consultar esse pedido. Agora eu vou aqui a pagamentos. Beleza? Consultar. Redarf. Acompanhar pedido de retificação. Eu vou clicar aqui. Ele está aqui com a minha solicitação. Com o meu DARF. Pagamento 14 do 1. Período de apuração foi 31 do 12. Aqui está o meu comprovante. Como é que eu sei que esse é o comprovante? Lembra que eu copiei lá? 5577-054. Então, esse é o meu pedido. Então, ele está em análise. Está pendente aqui. A situação do pedido. Pendente. Aí você vai ter que ficar acompanhando aqui. Então, tudo que a gente fez aqui. A solicitação do Redarf. O que eu fiz aqui? Eu mudei a data do período de apuração. Que foi. Que está no DARF. Que consta aqui. 31 do 12. E eu preciso que seja retificado para 31 do 11. Então, aqui é como estava. E aqui é como é. E depois a gente vem aqui. Emite o comprovante. Desse Redarf. Vou até salvar aqui. Salvar aqui no protocolo. Tem uma pastinha de processo. Beleza. A gente tem impressora errada. Selecionei impressora errada. Deixa eu salvar aqui em PDF. Aí depois o que eu faço? Eu salvo o PDF dessa... Dessa retificação. Então, eu tenho uma pastinha de processos. Espera aí. Processos. Em andamento. Retificação. Redarf. Eu vou aqui no nome do meu cliente. E vou salvar aqui o protocolo. Salvei. Beleza. Esse protocolo. Eu devo ficar consultando ele periodicamente. Até que saia o resultado. Tá bom, pessoal? Então, é assim que você faz a retificação. De um Redarf. De um DARF. Recolhido com alguma inconsistência. Aí você precisa retificar. É assim que você faz para retificar. Um abraço. E até a próxima aula. E até a próxima aula.